E um seminário internacional realizado em São Paulo discute o uso do automóvel como meio de transporte. Além da questão da mobilidade, o debate também é sobre temas como qualidade do ar e mudanças climáticas. O repórter Eduardo Goulart de Andrade acompanha o evento e traz os detalhes. Boa tarde, Eduardo. Uma ótima tarde para você, Luciana Barreto, e para todo mundo que está ligado no Repórter Brasil. Eu estou ao lado do Instituto de Engenharia na Zona Sul da capital paulista, onde é realizado o seminário. Os palestrantes debateram agora há pouco, por exemplo, os impactos dos congestionamentos na piora da qualidade do ar. Para falar sobre esse tema, eu estou com o médico Nelson Gouveia. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nelson, a queima de combustíveis de ônibus, caminhões e carros acaba piorando a qualidade do ar. Quais são os efeitos desse tipo de poluição na saúde humana? Bom, uma vez respirada essa poluição, que é a maneira como a gente é exposto a ela, essa poluição vai atuar primeiro nos pulmões, no sistema respiratório, levando a uma série de doenças respiratórias, como asma, enfisema, até doenças infecciosas, como pneumonia, podem ser agravadas, ou podem ser facilitadas pela exposição à poluição do ar. Essa poluição, uma vez nos pulmões, ela entra em contato também com a nossa corrente sanguínea, e passa a fazer efeito em todo o nosso organismo. E um dos principais, vamos dizer assim, órgãos de ataque, seria o nosso sistema cardiovascular, o coração. Então você vai ter problemas também cardiovasculares, como uma maior facilidade para desenvolver arteriosclerose, ou mesmo ter um infarto do miocárdio, ou ter arritmias cardíacas, por exemplo, que também a poluição atua no sistema que regula os batimentos cardíacos. Então tem uma série de efeitos no sistema cardiovascular. Se você, por exemplo, uma mulher grávida, uma gestante que é exposta à poluição do ar, também vai ter efeitos no seu filho, no seu feto, uma série de efeitos na saúde. Agradeço a sua participação, Nelson, e volto com você, Luciana. Obrigada, Eduardo.